Olá, Paulo Senhor Jesus, bora comer do rolo? Então vamos lá. Eu estou fazendo um estudo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e eu já tinha gravado um outro vídeo falando que a Bíblia não diz nada sobre você, nem sobre mim na verdade, tudo é respeito de Cristo. E aqui é interessante que Deus nos fez, Ele nos formou, de acordo com a sua própria vontade, foi uma decisão dEle, em nada colaboramos, nada podemos fazer para que as vontades, o querer e o efetuar de Deus, se cumpram em nossas vidas. Jesus veio para cumprir todas as promessas que Deus havia feito a respeito dEle, através dos profetas. Por isso a importância desse registro bíblico, para que nós hoje, depois de dois mil anos, mais de dois mil anos, na verdade, quando Moisés escreveu, registrou ali as primeiras obras desse pai, essas revelações tão importantes para os dias de hoje. E aqui, nessa carta de Efésios, ainda no primeiro capítulo, ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue? A questão, sabe, queridos, não é onde vamos, com quem andamos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. A questão é em quem estamos. Onde nossa vida está alicerçada. Sabe por quê? Porque as riquezas da graça de Deus derramadas sobre nós, quando Jesus veio, a graça veio, foi para nos livrar dos nossos pecados. Ele fez todas essas coisas, olha aqui que interessante. Segundo as riquezas da sua graça, Ele fez, Deus fez. Segundo a sua graça, nós não merecemos nada, nada, absolutamente nada. Tudo Ele fez por livre e espontânea vontade, por amor a nós. Aí Ele diz assim, olha, para a remissão das nossas ofensas, porque nós todos os dias ofendemos a Deus, com o nosso pecado, com a forma que nós agimos, com a nossa displicência, com a nossa negligência em relação ao Evangelho. Aí Ele diz assim, porque Ele fez todas essas coisas em sua sabedoria e prudência. Prudência que Deus não é irresponsável, Ele cuida de nós. Nós só precisamos estar em Cristo. Porque aqui Ele diz assim, que nós devemos congregar em Cristo. Todas as coisas serão congregadas em Cristo. E aí então, nós de fato, aqui como está escrito no versículo 12, teremos a consciência da nossa utilidade para Deus, louvor e adoração. Amém?